Jornal de Mato Grosso. Oferecimento SIC Construção. Construindo ideias. Inovar e escolher cores diferentes ou manter a tradição do branco para a entrada do ano novo? Este dilema passa pela cabeça de muitos, mas no fim a preferência pelo branco vence de goleada e as lojas já reforçaram os estoques para atender a clientela. O dia 31 de dezembro reserva uma das comemorações mais importantes do ano. Nessa data, as esperanças se renovam e a maioria das pessoas aposta em uma roupa nova e cheia de simbologia para começar o ano com o pé direito. Esse Réveillon eu vou usar vestido e off-white para fugir um pouquinho do branco. Eu vou usar amarelo. Uma cor que eu acho que fica bem de amarelo para ser morena não é nada de superstição, nem nada. É tradicional a gente utilizar branco. Eu acho que branco é paz, eu acho que é sinônimo de esperança e tudo mais. E você já escolheu a roupa que vai usar para se despedir de 2010 e receber o ano novo? Muita gente acredita que para a noite do Réveillon a cor da roupa escolhida pode influenciar na realização dos sonhos e objetivos traçados para o ano seguinte. Uma das cores mais usadas é o amarelo ou dourado, tons que segundo a tradição lembram ouro e por isso atraem dinheiro. O rosa também está na lista dos mais usados. A cor é escolhida por quem quer encontrar um grande amor. Já o verde representa a esperança e o laranja é conhecido como a cor da felicidade. Nesta loja, as clientes aliam cor e tendência. Não adianta nada você comprar uma roupa que não é a sua cara. O legal é você comprar uma roupa que você vai se sentir bem, que você vai poder aproveitar depois, em outra ocasião. Porque às vezes você compra uma roupa que você vai usar só no Réveillon. Isso não é legal. Eu acho legal você aproveitar a roupa de várias formas, né? Para usar no ano inteiro. Apesar da inúmera variedade de cores, as roupas brancas continuam sendo as mais procuradas. A cor representa mundialmente a paz. E nessa época, as lojas reforçam o estoque de peças para conseguir atender a demanda. Nos preparamos sim. A procura mais no prato e branco nessa época do ano é bem maior do que durante os meses normais do ano. Ficam aí algumas dicas para você arrasar no Réveillon. Agora é só se preparar para a data e comemorar o ano que está por vir. A CIDADE NO BRASIL